Já voltando do nosso comercial, tudo bem contigo? Tudo bem. Feliz aniversário. Obrigada. Parabéns para todas as mulheres. Feliz dia internacional, porque vocês são merecedoras. Vocês, ó, lutadoras. Parabéns a todas. Parabéns a todos os aniversariantes do dia. Como a Tamir disse, falou, doutor Ricardo. Parabéns, doutor Ricardo. E muitos outros. E quero agradecer todos os parabéns que eu recebi durante o dia, pelas duas datas especiais. Gratidão a todos. Verdade. Eu sempre falo que a doutora Josiane, ela é ginecologista e mastologista. É uma doutora que se preocupa muito, mas muito mesmo, com a mulher. Principalmente aquelas mulheres que eu converso com uma ou outra de vez em quando. É aquela que recebeu a notícia que está com câncer, tem que retirar a mama. Daí a doutora Josiane abraça a causa. É, não são momentos fáceis que nós passamos, né? Por isso que eu falo que nós somos merecedoras dessa data, né? Verdade. E a vida nos mostra que cada vez temos que ser mais fortes. E realmente, você recebeu uma notícia de um câncer de mama, né? A gente nunca está preparada para isso. Mas acho que Deus fortalece na hora que a gente mais precisa, Tamiris. E é com a ajuda dele, e é com a ajuda dos dons que ele me dá, que eu consigo ajudar tantas mulheres. Eu sempre falo que Deus é maravilhoso. Sou viciada. É o cara, né? Eu falo que Deus é o cara, né? É. Ele é maravilhoso mesmo. Faz milagres, né? Milagres e milagres em nossas vidas. Bom, ela está de aniversário, com certeza, né? Muitas pessoas deram os parabéns para ela. Ela comeu o bolo. Eu não ganhei bolo, mas tudo bem. Mas isso não vai faltar oportunidade para mim na casa dela, comer um pedaço de bolo. Vamos falar de algo que eu já fiz essa matéria com a doutora Josiane, na clínica dela, sobre o laser vaginal. Se há um assunto que mexe com as mulheres, é isso. Daí, o que que acontece? As mulheres passam um e-mail para mim. Eu recebo muitos e-mails, tá? Qual o valor, Tamiris? Gente, eu sou apresentadora e, às vezes, eu sou repórter. Eu não posso responder pelo médico, né? Então, para você saber disso, às vezes, você tem que ir para uma consulta e saber o que você quer fazer, saber que situação você está, se precisa, não precisa, porque, às vezes, você acha que precisa, às vezes, não precisa, às vezes, precisa, né? Para ficar bem, né? Show de bola aí, o marido agradece, o namorado agradece. Então, por favor, gente, eu não posso responder essas coisas. Nem eu. Muitas, você sabe, é verdade. Nem eu. Muitas pessoas entram em contato. Porque, na verdade, nós não colocamos preço no nosso produto. Nós colocamos valor. E o valor que tem o produto, para mim, é diferente do valor para você. Sim. Porque cada paciente tem uma indicação diferente. Cada paciente vai receber uma forma diferente. Não é todo mundo que chega lá que vai fazer a mesma sessão de laser, né? Ontem, eu avaliei uma paciente que eu vou fazer o laser nela para uma determinada área lá que dá ao redor de 5 centímetros. É diferente do valor que ela vai pagar de uma paciente que faz uma área inteira. Total, no caso. Né? Então, assim, não tem preço. Tem o valor de acordo com a sua necessidade. Ok? Mas hoje, Tamiris, como qualquer instrumento tecnológico que a gente tem dentro do nosso consultório, só mudando um pouquinho de assunto. Às vezes, as pacientes perguntam assim, ah, por que você não compra o aparelho e deixa no consultório? Gente, comprar um aparelho que a tecnologia vai aumentando a cada dia, eu vou deixar você com o aparelho atual ou vou deixar você com o aparelho de um ano atrás que já entrou em defasagem e tem um aparelho novo. Então, às vezes, eu prefiro não investir. Que é caríssimo. Na compra de um aparelho e sempre trazer aparelhos atuais. Esse é o motivo que a gente não tem o laser no consultório. Sim. Né? O laser vem de fora. O laser vem de Londrina, né? Às vezes, o laser vem de São Paulo. Depende do que está aqui perto da região. e que é o melhor que nós temos na atualidade. Existem vários aparelhos diferentes, mas o melhor que nós temos na atualidade é o que nós trazemos no consultório. E é verdade. E eu sempre falo que nós temos que nos colocar em primeiro lugar. Sempre. Sempre. Sempre você tem que estar em primeiro lugar. Isso quer dizer que o tanto que você priva de algumas coisas, o tanto que você já economizou na sua vida e gastar um pouquinho numa tecnologia que vai te trazer muitos benefícios, acaba saindo barato. Não é caro, né? Então, vamos lá. Eu sei que você quer me perguntar, né? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Quando eu faço? Quando que eu não faço? Quando que nós fazemos? Sabe aquela paciente que chega no meu consultório e fala assim Ao redor de 55, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois Josiane, eu não estou conseguindo manter relação. Eu sinto muita dor. Na hora que vai penetrar, machuca. Pra mim, é insuportável. Né? E às vezes ela quer satisfazer o parceiro. Então, ela quer manter a relação sexual. Como a vagina está muito seca, pela atrofia que nós temos pela falta do hormônio, o laser vem como uma tecnologia pra melhorar essa área. Ele é um tipo de hormônio? Não. Ele não tem nada hormonal. Nada a ver? Nada a ver. Então, ainda mais que eu trabalho com muitas pacientes com câncer de mama, onde eu não posso fazer uso da reposição hormonal, o laser é o meu grande aliado. Porque eu vou tratar essa secura vaginal sem hormônio. Então, essa é a grande vantagem dele. Sem dizer que a potência dele vai me dar uma melhora muito grande do que se eu usasse dois ou três anos de hormônio. Em algumas pacientes, nós associamos o laser com a reposição hormonal. Mas não necessariamente. Então, o laser eu uso pra quando? Na vagina ressecada, pela falta do hormônio. Naquelas pacientes que têm infecção vaginal de repetição. Tem paciente que tem cândida de repetição. Aquela coceira, aquela irritação que você trata, daqui a pouquinho volta. Trata e daqui a pouquinho volta. Então, nós temos que melhorar essa imunidade vaginal. Nós temos que melhorar essa defesa vaginal. O laser é um grande aliado meu naquelas pacientes onde eu quero tratar o líquen. Hoje, a nossa última tecnologia pro líquen é o laser. Então, líquen. Só quem tem sabe como é desagradável. Porque o líquen dá aquela coceira, aquele ressecamento, principalmente da parte externa vaginal, na região de vulva. Hoje, nós fazemos as sessões de laser que melhoram bastante os casos de líquen. O laser melhora o aspecto daquela vulva, aquela pele de vulva enrugada. Então, nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo hormônio, nós vamos perdendo colágeno. E a nossa pele fica cada vez mais flácida. E ressecada. Quem dirá pele de vulva? Né? Então, quando eu quero melhorar o tônus dessa pele de vulva, o laser me ajuda bastante. E como na dermatologia, às vezes, se eu associar o laser com os preenchedores de vulva, eu tenho resultado estético muito bom. Muito bom. Então, às vezes, nós fazemos laser, fazemos o preenchimento pra dar volume naquela vulva que já murchou, que tá bastante enrugada. E a gente tem um resultado estético excelente. Essa é a cirurgia íntima. Isso é rejuvenescimento íntimo. É. Né? São procedimentos que a gente faz a nível de consultório, sem necessidade de procedimento cirúrgico. Sem necessidade de ir pro hospital. Faz tudo na tua clínica. Tudo lá na clínica. Tudo na clínica. Que bom. Não precisa operar, não precisa fazer corte, não precisa ir pro hospital, não precisa fazer anestesia. Só anestesia tópica, aquela local, né? Mas, hoje nós temos tudo isso sem a necessidade de intervenção cirúrgica. É porque, às vezes, o problema todo vai pro hospital, organiza tudo. É um transtorno. E fica lá no hospital dois dias. É estressante, não é? E o pós-operatório é chato, porque dá pontos lá embaixo, depois você tem que ficar usando absorvente, incomoda pra sentar, incomoda pra levantar, demora pra voltar a manter a relação sexual. Então, né? Nós temos várias indicações que nós podemos fazer a nível de consultório. Bem tranquilo. Eu ia te perguntar mesmo, depois que a mulher fizer isso, quanto tempo leva, mais ou menos, pra voltar à atividade sexual? O laser interno, cinco dias. É rápido. É, os preenchedores, uma semana. Uma semana? Uma semana. Mas é tão rápido assim? Bem tranquilo. Puxa vida. Vale a pena investir em você, tá? E depois de quantas sessões que a gente tem uma melhora na lubrificação vaginal? Em média, depende do grau de ressecamento vaginal. Mas, em média, duas a três sessões a paciente já consegue... De laser. A paciente já consegue manter relação com mais facilidade. E depois nós fazemos as nossas doses de manutenção. Então, a gente faz, em média, três sessões, né? Às vezes tem paciente que a gente faz quatro. E depois a gente vem fazendo uma sessão a cada seis meses. Olha que bacana. Bom, eu falo pra vocês. É viável, viu? Pra todas. Pra todas. Fazer esse laser. É. Dá pra fazer parcelado? Dá pra fazer parcelado. A gente parcela. Ela quer ver todas vocês felizes também. A paciente chega lá pra mim e fala assim, Josiane, como que eu posso fazer? Eu falo, como você quer fazer? Né? Eu vou de acordo com a sua possibilidade. Quer dividir em duas vezes? Quer dividir em três vezes? A gente divide, né? Não é. Não vou deixar você ficar lá pra trás, maltratada pelas condições financeiras. A gente divide, o tanto que você quiser. Verdade. Tem uma amiga minha que fala assim, vale a pena investir. Porque se você não consegue, às vezes, dar o prazer, né? Para o seu marido, o seu noivo, o namorado, o seu parceiro. Né? Você não consegue. Você gostaria, mas não consegue. Depois ele arruma uma namorada, daí você fica chorando pelos cantos. Então vale a pena você fazer esse laser. Fazer tudo o que for preciso pra você dar essa alegria pra ele. Pra você ficar satisfeita também. Porque faz um bem pra pele que você não imagina. A tua cutis fica bem bonita. Tá? Não precisa nem de fazer plástica. Eu faço. Você é sempre em primeiro lugar. Sempre digo. Pensa em você. Você é sempre em primeiro lugar. Sempre. Pense bem em você. Menopausa e climatério. São... É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Climatério é o período de transição... Para? De nós estarmos produzindo hormônio normal até você entrar na menopausa, onde você fica lá um ano sem ciclos menstruais. Sim. Então o climatério vem antes da menopausa. Então o climatério é aquele período meio chato, né? Porque a gente nunca tem data certa pra descer menstruação. Às vezes vem na hora imprópria. Tem noite que você dorme bem, mas tem noite que você tem insônia. Tem noite que você dorme bem, mas tem noite que você acorda com ondas de calor, né? Nós temos uma instabilidade muito grande no período climatério. E depois vem a menopausa, né? Onde os sintomas vão se instalar de forma mais acentuada. Daí vem os fogachos, que é bem irritante. Bem irritante. Daí vem os fogachos, a irritabilidade. Vem a secura vaginal. Vem a insônia. Aquela fase que nem eu estou me suportando. Estou extremamente chata. Não suporto mais muita coisa. Brigo por qualquer coisa. Aquela fase que você fala assim Preciso passar por isso. Porque nós estamos vindo de uma geração das nossas mães e das nossas avós que passavam por isso e achavam que tinham obrigação de passar por essa fase que é um sofrimento. Então não se tratavam. E hoje nós temos que ter a consciência de que a gente não precisa passar por essa fase sofrendo. E é verdade. Tem forma de tratar. Tem forma de tratar a insônia, as ondas de calor, a secura vaginal, como a gente falou do laser agora há pouco. Então não é uma fase que eu preciso sofrer. É uma fase da minha vida e que na maioria das vezes pega metade da nossa vida. Porque hoje a nossa estimativa de vida vai ao redor de 80 até 90 anos. Estimativa, né? Então isso quer dizer o quê? Se eu entro na minha menopausa ao redor dos 48, eu tenho mais uns 40 ainda pela frente. Então a metade da minha vida eu vou passar no período da menopausa. Isso quer dizer que eu tenho que estar bem. Eu não preciso sofrer metade da minha vida, gente. Isso é um absurdo. E é verdade. Existem várias formas de nós tratarmos todos esses sintomas de climatério e de menopausa. Às vezes eu vou passar hormônio, às vezes eu não vou passar hormônio. E outra coisa que tem que cair por terra hoje também é o nosso conceito de que hormônio dá câncer. Hormônio dá câncer? Não necessariamente. Às vezes você vai fazer a sua reposição hormonal com segurança. E nós temos hoje hormônios que te previnem principalmente do câncer de mama. E vocês sabem que como mastologista eu tenho gabarito para falar isso. Então, hormônio dá câncer? Não. Os últimos trabalhos mostram que se eu fizer uma reposição hormonal adequada, fazendo controle de mama, o hormônio não vai ter a capacidade de eu ter um câncer de mama. Se eu tiver uma célula já de câncer, às vezes ele pode ajudar a crescer. Agora ele transformar uma célula normal em célula de câncer, ele não tem essa capacidade. Porque eu sempre ouvi isso. É. Em contrapartida, nós temos ele como um aliado nosso. Né? Ah, então eu vou dar hormônio porque eu quero te manter jovem. Não. O hormônio não deixa ninguém jovem. O hormônio, ele te mantém envelhecendo com uma melhor qualidade de vida. Agora, é obrigatório toda mulher, por exemplo, fazer a reposição hormonal? Não, não, né? Claro que não. Então nós vamos tratar de acordo com os sintomas que você tiver. Ah, eu não tenho nada. Então eu vou fazer uma prevenção para que mais tarde eu não tenha os sintomas que às vezes vão te incomodar. Mas, não obrigatoriamente, eu preciso passar o hormônio para você. Tem paciente que eu trato com ansiolítico para melhorar as ondas de calor. Tem paciente que eu trato com os hormônios da linhagem natural, que eles imitam hormônios, mas não são hormônios. Então, cada paciente eu vou tratar de uma forma diferente. Eu vou para o comercial e eu volto já. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar, então, o nosso bate-papo com a doutora Josiane Raal, ginecologista e mastologista. E hoje nós conversamos já sobre o laser vaginal, que é uma curiosidade muito grande para as mulheres, né? E também que eu falo que é a cirurgia íntima, né? Que é outra situação também que as mulheres quando estão no jantar, no café, sempre tem esse papo, né? Ah, eu preciso fazer e coitada toda. E precisa fazer? Faça. Então, não fica esperando. Essa reposição hormonal, doutora Josiane, a mulher que faz, por exemplo, o que ela fizer não vai dar, assim, nenhum efeito colateral, muita dor de cabeça, febre, alguma coisa assim? Ou para cada organismo tem a sua reposição hormonal? É, nós fazemos reposição hormonal de forma muito individualizada. o que eu vou usar para mim... Não é o que serve para a Maria, serve para a Joana. É, o que eu vou usar para mim é diferente do que eu vou usar para você, né? E existem várias formas da gente fazer reposição hormonal. Tem paciente que eu vou usar comprimido, tem paciente que eu vou usar o gel de absorção de pele, tem paciente que eu vou usar o adesivo, os adesivos hormonais, tem paciente que eu vou usar o implante hormonal, o famoso chip. Gente, chip não é chip da beleza, não, viu? Porque eu falo que chip da beleza mal usado é chip da feiura. Né? Então, tem várias formas de administração desses hormônios. Então, cada paciente eu vou escolher a melhor forma de administração. E cada paciente eu vou fazer hormônios diferentes em dosagens diferentes. Sempre a menor dosagem possível para evitar efeitos colaterais. O hormônio não dá febre, o hormônio não dá dor de cabeça, nada disso. Mas nós usamos a menor dose possível. O que que pode ter? Depende do hormônio que eu utilizar, né? Se eu utilizar o hormônio de uma forma um pouquinho bagunçada, eu posso fazer essa paciente ter um sangramento desnecessário, né? Hoje, eu falo que hoje está a febre da testosterona, né? O paciente chega no meu consultório e fala assim, ah, eu quero a testosterona. Não sabe nem para que serve. Nem de que forma usar. Porque está uma moda de usar testosterona. Gente, testosterona, nós temos em quantidade fisiológica. Conforme ela começa a baixar, nós começamos realmente a ter sintomas. Então, eu gosto muito de repor testosterona, mas não da forma que, às vezes, a paciente pede para que eu utilize nela. Se eu utilizar uma testosterona de forma adequada, eu vou ter aumento de pelo, eu vou ter queda de cabelo, eu vou ter aumento de clitóris, vou ter alteração de voz, vou ter bastante espinhas. Então, todo hormônio tem que saber manipular. Tudo aquilo que nós não gostamos aparece daí. Aparece. Ai, que ruim, que ruim. Não sou contra, sou totalmente a favor. Eu acho que toda mulher tem que repor. Mas quantidade certa, adequada, e, às vezes, não é aquilo que você almeja para você. Então, assim, eu sempre falo, procure um ginecologista que saiba manejar o hormônio, que esteja apto à reposição hormonal, que não seja qualquer, né, ilusão que, às vezes, a gente vê por aí nas redes sociais e que esteja atualizado. Você vê que, Thamil, faz quanto tempo a gente conversa? Uns 15 anos? Mas o programa vai fazer 17 já, já vai conhecer você na época. Então, a nossa conversa de hoje é diferente da nossa conversa de 17 anos atrás. Verdade. Bem diferente. Por quê? Porque as coisas se modernizam, os trabalhos científicos vêm para mostrar para a gente que as coisas que, às vezes, eram tidas como verdade, hoje nós temos outra visão. Então, eu quero que você procure o seu ginecologista e que tenha uma conversa franca. Se você vê que ele não tem capacidade de fazer a reposição que você deseja, procure alguém mais atualizado. Não precisa ser eu. Tem vários colegas atualizados por aí. E isso é manipulado ou já vem em gotinhas, vem em cápsula, como? Porque eu nunca tomei. Isso vem da forma que eu mandar fazer. Você que pede. Eu que peço. Então, eu chego lá, eu quero. Daí você vai fazer, então, você vai fazer o pedido para a Tamiris. Todos os exames pré-operatórios, todos os exames de mama, ultrassom ginecológico, preventivo. Primeiro, a gente coloca toda a nossa rotina em dia, os exames de sangue normais, né? Fígado, tudo bonitinho, normal. Então, tá. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, nós vamos usar esse hormônio nessa dosagem para tratar isso, 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 isso e isso. Nossa, é tão sério assim, gente. Olha, muita gente assim que chega na farmácia, eu quero um hormônio, eu quero isso, eu quero aquilo. Chega na farmácia, ou pede pela internet. Porque a vizinha está tomando e está se dando bem. Ou porque a prima está tomando e está se dando bem. Isso quando faz a pedido pela internet, né? É, bem isso. É, porque, vamos imaginar lá, ela recomendou para você que você vai tomar lá o Vera, via Vera. Daí você já vai chegar em casa na internet, vai procurar metade do preço, vou pedir por aqui. É, é por aí, viu? É bem por aí. Então, eu sempre falo que a internet tem tudo de bom, mas ela também tem muita coisa ruim, viu? Tem que prestar muita atenção. Agora, a reposição hormonal, tem mulheres, como você falou, com 45 anos, já tem que fazer reposição. Tem mulheres que entram na menopausa ou no climatério cedo, podemos falar assim, precoce? precoce antes dos 40 anos. Precoce antes dos 40. Antes dos 40. Porque tem aquelas mulheres também, é que, ela menstruando, ainda está, né? Vindo tudo normal para ela, mas chega uma época que está muito, muito, que daí tem que fazer os exames, que pode acontecer de ter um mioma, alguma coisa assim, na verdade, por isso nós fazemos todos os exames. Por isso os exames têm que ser feitos para você fazer qualquer situação. E os exames anual, não é fazer um exame, ah, vou repetir só daqui depois de 3 anos, 4 anos, não. Exames anuais, prevenção. Como mamografia, exame ginecológico. Mamografia anual, preventivo anual, os ultrassons que nós fazemos para acompanhamento, todos os exames uma vez por ano. doutora Josiane, tem muitas mulheres que não se adaptam ao anticoncepcional, os comprimidinhos da noite. Tem outro método a não ser o comprimido? Tem. A maioria das pacientes que não se adaptam ao anticoncepcional em forma de comprimido é porque depois que ele passa pelo estômago, ele passa pelo fígado. Então, aí é onde a paciente passa mal. Tem náusea, tem dor de cabeça. Então, nessas pacientes nós evitamos os comprimidos para evitar essa passagem pelo fígado e nós usamos as outras vias. Tem a injeção, tem os gios com hormônio e sem hormônio. É seguro? Todos são extremamente seguros. Tem o anel vaginal, tem o adesivo que cola em pele de anticoncepcional, tem o implanon, aquele que nós colocamos na parte aqui anterior do braço, o que mais? Tem vários métodos que nós conseguimos utilizar altamente eficazes em relação à proteção contra a gravidez e que você não vai passar mal porque não tem a passagem pelo fígado. Olha só que maravilha. Eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recadinho legal aí para todas as mulheres que estão aí nos acompanhando neste dia. Agradeço a sua atenção. Eu sei que faz tempo que a gente não vem aqui, né, Tamines? Verdade. Então, assim, agradecer, agradecer a presença de estar aqui exatamente no dia 8, no dia que Deus me deu a graça de estar aqui com vocês. Amém. Parabéns a todas vocês, parabéns você, Tamires, parabéns a nós, a todas as mulheres lindas e maravilhosas e guerreiras. Eu sempre falo, coloque-se em primeiro lugar. Se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar em primeiro lugar. cuide-se, se ame, esteja atento à sua saúde, esteja atento a todos os sinais, não aceite pouco, você é merecedora de muito. Um beijo. Que Jesus te abençoe e feliz aniversário. Amém, obrigada. Mais uma vez. E o programa da Tamires chegou a final mais uma vez, obrigado pelo carinho e atenção de vocês. E eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires pra vocês.